Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Cara, quantas mulheres escolhem homens bananas? Isso que eu ia te perguntar agora, velho... Muito por escassez assim também, né, ou não? O que eu ia te perguntar, só pra ficar mais claro, rapidinho, a gente até vota o nome banana, segura aí, bebezinha. Sobre assim, a mulher que tá dentro de um relacionamento, que ela sabe que tá ruim, ela fala que tá ruim, não consegue sair, é esse excesso de escassez, a crença da escassez, o drive tá instalado aqui demais, que ela acha que não é possível, ela tá dominada pelo medo, é isso. Ela tá dominada pelo medo. Cara, escassez, medo de ficar sozinha, medo de não dar conta da vida sozinha, medo de não conseguir ser sozinha, e medo... Mano, mas a maioria, velho, medo de ficar sozinha, cara. Drive de escassez. Não tem um homem que vai me querer. Nossa. Ou, não existe homem decente. E aí, posso te falar, velho, uma coisa? Mano, eu tava vindo no Uber e pensando nisso. Uma galera fala assim, agora eu me valorizo, eu não aceito menos do que eu mereço. E isso, agora eu me amo. E o resultado dessa pessoa fala assim, e por isso, velho, porque eu não aceito nada menos do que eu mereço, é por isso que eu tô sozinha. Porque não tem homem, tipo, que me valorize o bastante. Ou não tem mulher que me valorize o bastante. Aí, posso falar uma coisa? Por favor. Você que fala isso, você foi enganada. Alguém te vendeu um curso de amor próprio falando que isso era amor próprio, que isso era autoestima, que isso era ser valorizado. Mas quando você acha que pelo seu, porque você tem muito valor, você tá sozinha, na verdade, só te instalaram um drive de orgulho e de escassez. Porque, Du, cara, deixa eu te falar uma coisa. Papo de homem agora. Você acha que se lançar agora uma Lamborghini de 15 milhões de reais e falar assim, só tem 10 unidades, em quanto tempo essas 10 unidades são vendidas aqui no Brasil? Caralho, mano, eu não... Antes de fabricar. Elas vão ser vendidas no mesmo dia. Certo. Cara, porque é assim, aquilo que tem muito valor, todo mundo quer. Não tem escassez. Então, se você tá falando, velho, eu tenho muito valor e por isso eu tô sozinha, alguma coisa tá de errado nesse valor. Ele não deve ser valor. Ele é orgulho. Porque se você se perceber com valor, você vai falar assim, mano, eu sou uma mulher que todo cara na face da terra vai querer e se precisar pagar 10 milhões... Pra tá comigo, é pra ele. Pra tá comigo, vai tá. Aí eu trago mais uma coisa da Bíblia. A Bíblia fala assim... Jesus conta uma parábola, Du. Fala assim, velho, que o comerciante saiu pra procurar novos negócios e ao ver a pérola de grande valor, de grande preço, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha pra comprar a pérola de grande preço. Minha querida, meu querido, se você realmente vê valor em você e as pessoas percebem esse valor em você, você é a pérola de grande preço, velho. Que um cara, mesmo que ele for babaca, ele deixa de ser babaca por você porque ele fala assim, é a pérola de grande preço, velho. Eu preciso largar todas as minhas ficantes, todos os meus contatinhos, tudo isso porque, mano, mulher como essa, eu não encontro. É a pérola de grande preço. Quem tem valor... Não tá falando assim, mano, ninguém me quer porque eu sou muito difícil. Não, velho. Tudo que é muito caro, tudo que é muito precioso, tem muito mais demanda do que aquilo que é barato. Cara, você tá quebrando uma crença, uma parada que eu não sei nem se eu vou conseguir raciocinar aqui pra explicar direito. Esse lance assim, as pessoas sempre falam, ah, se o homem realmente ele quer ficar com você, se o homem realmente quer ficar com você, ele vai ficar. Ele vai dar um jeito. Meio que colocando assim, né, a resposta ali pro homem. Se o homem quiser si mesmo, ele já teria te assumido. Se ele quisesse o quê? Mas simplesmente você só não tem um valor percebido. Tipo, às vezes ele é... O cara não conseguiu nem ver o seu valor. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book, cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Tchau, tchau